Amigos e amigas, hoje estamos lançando o nosso oitavo vídeo sobre a história do crescimento no Brasil, de Vargas aos nossos dias. No vídeo anterior, nós vimos a posse de Jânio, a solução parlamentarista, João Goulart, ocupando a presidência no parlamentarismo, depois no presidencialismo e o golpe militar. Esse oitavo vídeo é sobre a instalação da ditadura e as primeiras medidas que assustaram o Brasil. Antes de prosseguirmos, vá aqui embaixo, se inscreva em nosso canal. Aperte o sininho para receber nossos vídeos em primeira mão. Uma vez deposto João Goulart de forma violenta, a ditadura buscava uma forma legal de dar posse ao preferido dos americanos e o preferido dos americanos era o Humberto de Alencar Castelo Branco, um general cearense, nordestino, mas era o preferido dos Estados Unidos da América. Alguns dizem, alguns militares mais radicais, porque ele era de uma linha mais branda. Mas a verdade é que João Goulart, eleito como vice-presidente e depois a renúncia com a posse de Jânio Quadros foi arrancado do poder, de forma violenta, com os urutus e com todo o apoio do imperialismo americano. Todo o apoio. O embaixador americano, à época, tinha ligação direta com o governo militar e com a Casa Branca. Fazia ligações constantes de como estava a situação no Brasil. Tem milhões de documentários aí para vocês assistirem sobre esse período. E esse período, ele vai, a gente vai falar aqui hoje, de 64 até 1970. Final de 69 e 70. As primeiras medidas, elas demoraram a acontecer. Por quê? Porque a ditadura militar estava buscando uma forma legal. Por quê? Os Estados Unidos mordem a sopra. Eles queriam a ditadura, eles queriam o golpe de Estado. Mas, eles queriam a legalidade. E não tinha uma legalidade porque Jango não renunciou. E a vacância se dá por renúncia ou por impedimento, impeachment. E Jango não fez nenhum dos dois. Ele foi arrancado do poder, proibido de entrar no palácio. Tanto que o golpe acontece na madrugada do dia 31 de março para o dia 1º de abril. Parecia uma mentira eterna. Humberto de Alencar, Castelo Branco, só toma posse no dia 15 de abril de 64. Portanto, levaram 14 dias, do dia 1º ao dia 15, para Humberto de Alencar, Castelo Branco, tomar posse. Está vendo? Estavam buscando uma forma legal. E esse mandato de Humberto de Alencar, Castelo Branco, iria até o dia 20 de janeiro de 1967. Porque, segundo os ditadores de plantão e os próprios Estados Unidos da América, diziam que iam organizar a casa, fazer as eleições de governador que ocorreria em 65, 66, porque eles prorrogaram um ano. E entregaria de novo o país aos civis. Porque militar nunca soube administrar nada. Mal a caserna. Começam as primeiras medidas políticas e econômicas, com a posse de Humberto de Alencar, Castelo Branco, no dia 15 de abril de 1964. Começam as primeiras caçações. Alguns brasileiros descontentes e expulsos do país vão para o exílio. A censura se instala no Brasil. A censura, a televisão, a rádio, a cinema, a música, ao teatro. O DOPS, que era o departamento da ordem pública e social. O terror do DOPS, que investigava e torturava inocentes por simples suspeitas. Cantores, artistas, políticos, presos, exilados, convidados a se retirar do Brasil. Assim, a ditadura militar se instala com o ato institucional número 1. Ora, para sustentar as benesses do poder, os Estados Unidos da América jogam dinheiro que não acaba mais no Brasil. Muito dinheiro para conter, aspas, o avanço comunista que os Estados Unidos e a direita e a extrema direita têm tanto medo. Assim começa a ditadura. A política econômica se instala novamente Roberto Campos no poder. O economista Roberto Campos um dos maiores economistas do século XX mas isso se vendeu sem culpa ao liberalismo aos americanos. Roberto Campos, ministro do planejamento e Otávio Gouveia de Bolhões o ministro da fazenda. Os dois estavam em Bretton Woods em 1945 Roberto Campos como um jovem ainda e Otávio Gouveia de Bolhões estava lá presente. E a primeira medida que eles tomam é o combate à inflação. Pela primeira vez na história do Brasil o combate à inflação foi feito de forma gradual que nós vamos ver isso apenas depois no plano real de forma gradual. Não teve choque na economia como teve plano cruzado, plano colo e vários planos que nós vamos falar aqui em outro momento. A sociedade civil organizada se encontrava mordaçada com medo e também não se conformava com a ditadura imposta. Os sindicatos amordaçados pela primeira vez na história do Brasil os sindicatos seus presidentes eram nomeados pelas delegacias regionais do trabalho eram os pelegos que tomavam conta do sindicato. pelego para quem não sabe é aquela manta que você coloca entre a cela e o cavalo sabe por que tem essa expressão? Porque pelego significa aquele que nega a luta de classe que amortece a luta de classe. E a ditadura militar entrupia os sindicatos de pelegos pelo Brasil todo. Coloca a UNI a Central UNI a União Nacional dos Estudantes como clandestina toca fogo no prédio da UNI assassina o estudante Edson no restaurante Calabouço no Rio de Janeiro extingue todos os partidos políticos ficando apenas dois criados apenas dois partidos Arena Aliança Renovadora Nacional que era o partido de sustentação do governo federal lá estava Luiz Viana Filho que foi chefe de gabinete diz Humberto de Alencar Castelo Branco o ministro da Casa Civil aliás desculpe-me era o ministro da Casa Civil lá estava José Sarney jovem então presidente governador do estado do Maranhão lá estava Antônio Carlos Magalhães lá estava Jutaí Magalhães lá estava Juraci Magalhães todos apoiando a ditadura militar e os filhotes da ditadura são esses partidos que nós vamos falar aqui sobre a construção desses novos partidos que são filhotes da Arena e da ditadura militar Sarney era o secretário-geral da Arena o secretário-geral da Arena é aquele cara que pensa o partido e Sarney pensou o partido durante 20 anos gravem isso porque vocês vão ver o que vai acontecer com Sarney em 1985 ok e pelo lado das oposições todos os partidos são colocados na ilegalidade o PC do B PT 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 não que não existia o PT de 1980 PTB PSD todos os partidos foram colocados na ilegalidade era contra e a favor como a gente diz aqui na Bahia era um belo bavi e do outro lado você tinha um MDB porque era proibido ter o nome partido Arena e MDB o MDB era o movimento democrático brasileiro o guarda-chuva que abrigou todos aqueles que estavam nos seus partidos de origem mas seus partidos foram colocados na ilegalidade como o Partidão o PCB o PC do B PSB PS todo mundo foi para o MDB comandado por doutor Ulisses Guimarães o papel do MDB é de fundamental importância para a redemocratização do Brasil os empresários brasileiros apoiaram a ditadura militar concordaram com todas as barbaridades assinaram embaixo todas as barbaridades da ditadura e eles tomaram o gosto do poder porque militar por natureza ele tem essa coisa da incompetência cognitiva para gerir a coisa pública e Humberto de Alencar Castelo Branco prorroga o seu próprio mandato Humberto de Alencar Castelo Branco sai do poder e entra o outro general sanguinário Arthur da Costa e Silva toma posse no dia 15 de março de 67 o regime cada vez mais endurece o regime fica cada vez mais duro para a massa para o povo para os sindicatos para os estudantes para os artistas o embate era desigual em todos os rincões do Brasil tinha um tiro de guerra e consequentemente você tinha militar a vontade para servir aos ditames da ditadura mas os artistas não se calaram organizaram passeatas festivais Geraldo Vandé Chico Buarque Caetano Veloso todos lutaram contra essa ditadura nefasta os partidos políticos na clandestinidade Brizola no exílio Jango no exílio Juscelino Kubitschek no exílio Carlos Lacerda que era o corvo lá de Getúlio na década de 50 que apoiou a ditadura também foi expulso do Brasil é a ditadura se voltou contra o corvo o tal do Carlos Lacerda que Deus o tenha onde estiver era o corvo as manifestações aumentavam no país contra a ditadura e os militares mais retrógrados que tem no Brasil disse que no dia 13 de dezembro de 1968 aconteceu golpe dentro do golpe olha só o golpe dentro do golpe por quê? porque Arthur da Costa e Silva promulgou o ato institucional chamado AI-5 e o AI-5 era sanguinário o AI-5 caçou o congresso fechou o congresso e os militares até mesmo Newton Cruz que era um militar sanguinário Newton Cruz disse que a ditadura acabou ali porque foi um golpe dentro do golpe 68 é um ano nefasto nefasto 68 acontecem muitas revoluções no mundo a primavera árabe a primavera em Paris todos começam a fazer grandes manifestações e não foi à toa no Brasil nós lutamos contra a ditadura nefasta jovens intrépidos se embrenharam na floresta amazônica para lutar pelo mundo melhor para lutar contra uma ditadura sanguinária e cruel ao mesmo tempo 1969 Arthur da Costa e Silvia cometido de uma trombose deixa o governo assume uma junta militar eram três fica um período e no dia 15 de março de 1971 assume Emílio Garrastazu Médici outro sanguinário gaúcho de nascimento mas sofre oposição as massas rebeladas não se aquietavam Médici resolve até escalar a seleção brasileira de 1970 que segundo os entendidos de futebol é a melhor seleção de todos os tempos e quem era o técnico da seleção brasileira de 1970 sabe quem era? quem era? João Saldanha o João Semedo João Saldanha todos sabem era militante do partido comunista brasileiro e todo ditador gosta de mandar e a CBF então CBD que era Confederação Brasileira de Desportos hoje que é CBF Confederação Brasileira de Futebol era comandado pelo almirante olha como você vê estava militar em tudo um país desse não podia dar certo militar em tudo que é lugar manda militar cuidar de segurança nacional se souber era o almirante Heleno Nunes torcedor o Garrastazu Médici era torcedor do Atlético e amava um centroavante perna de pau que fazia gol demais chamado Dario e ele exigiu a João Saldanha que convocasse Dario para a Copa do Mundo de 1970 João Saldanha um João Semedo respondeu diga ao presidente que ele escala o ministério dele quem escala a seleção sou eu um mês depois João Saldanha é retirado da seleção brasileira e convoca Zagallo o subserviente Zagallo que todos sabem que ganhou muita coisa mas é subserviente o subserviente Zagallo aceita o cargo e pasme vocês convocou Dario Dario disputou a Copa de 70 fez jogo jogou aqui no Bahia em vários times do Brasil e Pelé brincava com ele Tostão todo mundo diz assim ô negão não precisa treinar não que você não vai jogar mas foi pra Copa foi campeão brasileiro tricampeão brasileiro em 1970 cada jogo do Brasil era uma sessão de tortura dos presos políticos era uma sessão de tortura eles aproveitaram a seleção de 1970 para torturar cada vez mais e os jovens lutando os movimentos de libertação Carlos Lamarca no sertão da Bahia que nós vamos falar também no próximo vídeo sobre Carlos Lamarca um homem que lutou era o capitão do exército e se rebelou contra o exército para lutar contra a ditadura militar os jovens intrépidos sequestram o embaixador americano exigindo do governo a troca do embaixador por presos políticos era um ano devastado a sociedade se viu organizada amordaçada o plano econômico imposto pelo governo era atroz chega ao Brasil uma missão Rockefeller essa missão Rockefeller tinha como objetivo implantar no Brasil o sistema financeiro nacional o capitalismo financeiro as reformas estruturais foram feitas a reforma fiscal a reforma do trabalho foi criado o banco central em 1965 substituindo o banco do Brasil que era autoridade monetária o banco central do Brasil só foi criado em 1965 é criada a correção monetária para corrigir o capital são criados os bancos de investimentos as financeiras os bancos múltiplos é criado o conselho monetário nacional com a população amordaçada com a ditadura feroz com o congresso com o congresso amordaçado o Brasil ainda cresceu entre 65 e 68 4,2% do PIB nada de extraordinário nada de extraordinário mesmo com o ajuste fiscal fiscal mas eles viram que tinha que agradar o povo e aí começa a gastar mais dinheiro política fiscal expansionista mais gastos públicos porque o desemprego tinha aumentado no período e eles para aquela boca da população aumenta os gastos públicos e começa a pregar a sociedade um discurso de salvação nacional pregando que eles operaram um milagre que era um milagre econômico brasileiro mas esse milagre econômico brasileiro operou-se o milagre mas ninguém viu o pão Delfi Neto dizia que tinha que esperar o bolo crescer para repartir o bolo cresceu solou queimou e ninguém viu um real o Brasil cada vez mais aumentou a concentração de renda na mão de poucos e eles fizeram a propaganda maravilhosa na televisão esse era um país que vai para frente esse é um país que operou o milagre econômico brasileiro crescendo a 7% ao ano tudo mentira porque tudo vai desembolcar no endividamento absurdo que na década seguinte no final de 70 início de 80 nós temos o que chamamos da década perdida porque só fizemos pagar dívida dos militares incompetentes que ocuparam o poder no próximo vídeo nós vamos falar sobre as reformas estruturais da ditadura militar as razões do milagre econômico mas ninguém viu a divisão do bolo a população continuou morrendo de fome aguarde nosso próximo vídeo pra você odiar de uma vez por toda a ditadura militar que tão mal fez ao Brasil e a todos os brasileiros um grande abraço e fique com Deus que que o que tá tá